Esses caras são tudo GM ou são as bordas bugadas? Estão tudo borda bugada, o Pico é GM Os outros é tudo, até a minha borda de Master Tipo, não tá em borda de Master mais Não sei porquê, mas tá bugado E a HiHaz acho que não percebeu isso até hoje Ou ela é muito burra ou... Não sei, na verdade É verdade, velho Não é tão difícil de perceber que a borda tá bugada Todo mundo já deve ter falado alguma coisa Passiva do Roy countera o crítico da Ding Sim Tô ligado Mas a Ding não é um God de Lane Phase Você não sabe A Ding é um God de Farm Mode Não estou aqui Tipo, pra ficar trocando com outro DC Estou aqui somente pra ativar o Form Mode Então... É... Esperar chegar late game E critar na cara de todo mundo Entendeu? Vai provar o Poder de Mi Piroca com CD Pink Dale, marido Valeu, uptime Muito obrigado Poder de Mi Piroca com CD Pink Ah, eu não tanco Eu não tanco mesmo Ai O Poder de Mi Piroca O Poder de Mi Piroca O Poder de Mi Piroca E... ò... Bicho O Cap não usou dois nos N.'s milhões Tem gente que não tá ligada Que bufa Proteçãozinhas Ai 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 O pico caiu Vou reiniciar Bom, a gente vai ganhar o próximo clear Precisa até o pediokers A gente vai ganhar o próximo clear E a gente pode dar invade Na trocação eles tem sprint E a gente vai ter o rift Ahn E aí 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 Engele 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 Roubei 2 pequenos Roubei o grande mas está ok 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 Ah Já foram formar o Red Vou formar o Rush deles agora Ok É moral Vou puxar stack mesmo Ok Retreat 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 Ah Tem uma pele aqui Vai É 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 O bom da Jing é a questão dela poder ficar comprando os itens de picadinho. Eu já vou começar a estacar. Vou começar a estacar então tá safe. Os caras estão gostando de controlar o roxo. E aí, Tupac? Geral de VIP ou não? Ué, Gibson não sei o que escolhe. Você quer mod ou VIP? Se quiser eu tiro o teu mod do VIP. Não pode ter os dois. A Twitch não deixa. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Eu estou com ação. Eu ri muito básico velho. Eu ri muito básico. Eu com ação. O que é isso? Eu vou farmar o roxo, não tem muito o que fazer, estou roubando todos meus roxos, está me prejudicando um pouco em farm, mas vou fazer o que? Vou tentar continuar escalonando para o late game, porque ele está na boca de todo mundo, tem uma vantagem, o solo lane é uma morga, então tipo, ele não vai dar tanto trabalho em defesa para mim no late game, então eu posso fazer triplo crítico aqui, sem problema algum. Ele lutou para limpar o wave, agora eu vou botar bastante pressão nele mesmo. Será que eu vou botar bastante pressão nele, eu vou guardar aqui. Vou botar back e comprar a... Vou esperar um pouquinho só para comprar o próximo ward. Bora. A vantagem de gold dele não é alta. Tudo que já pegou é a frente. Quem pegou o kill naquela hora em mim? Não é uma olhadinha para que eu levei até o tempo de grande do primeiro. Não tem mais uma olhada, eu sou o KWB. Agora eu estou com sua opção, eu estou medindo-me para você que você vai te empurrar. Não tem mais uma olhada... Por quê? Acho que você vai te entrar. Você vai sair uma olhada. O que você vai estar em frente. Você vai ver. Eu sumi! Deixa o guardado ali. Acho que eu tinha colocado uma guarda ali. Na verdade, não entendo o sentido de deixar a pele open, cara. Se não for pra picar, tá ligado? Eu não entendo de verdade o motivo de deixar a pele open. Se não for pra você picar. Isso vai spec bosta, pelo amor de Deus. Não! Eu tenho que pegar você primeiro! Um inimigo foi atacado! U.S.A! 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 A sua esquerda torre está sendo atacado. Estou na hora! Estou de red. Não tenho nem um roxinho pra dar uma segurada nisso. Vou deixar esse chrome antes que ele me trolle igual da última vez. A última vez que eles fez essa notificação eu fiquei puto! Poxa, já vai nascer. O red tá up deles. O Rui provavelmente vai lá fazer. Eu só tenho que ver. Rui pegou o red. Rui vai ficar pra pegar o red. É. Coita de red. Não vou trocar com ele de novo. Não sei porque. Já estou pra trás, tá ligado? Vou continuar escalonando pro late. Vou continuar escalonando pro late game aí. Acho que ele tá vindo aqui tentar roubar esse roxo. Nossa mano, esses caras gostaram de tentar roubar meu roxo. Puta que pariu. Que controle de roxo é esse que vocês tão querendo ter, velho? Mano, ninguém tem controle de roxo. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Vem com o que esses caras querem da vida. Fique bem, cara. Fique bem, cara. Fique bem, cara. Fique bem. Ataque. Corre de meu caminho. Oh, vamos adicionar um pouco de água de baixo. Isso vai parar. Fique bem. Fique bem, cara. Que ampere! Erro! Enfim de esquerda! Enfim de esquerda! Enfim de esquerda! Caralho. Tem que comparar. Enfim de esquerda! Me sempre de volta! Precisamos de abertura! Perder! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pai! Pai! Neatheal! Enemies incoming! Nice job! Attack middle! Be careful right! Out of matter! Be careful! Enemies incoming right! No trap-ons! Tchau, tchau. Você não bateu bastante, velho. Essa pele é sendo rabuda, não tá tomando crítico. Essa pele é sendo rabuda. Ela não tá tomando crítico. Ela tá sendo uma rabuda do caralho. Ela pode ter morrido ali muito rápido pra mim. Mano, eu tô fazendo uma coisa... Eu vou embora daqui. Tirei uma pele aqui e vai dar ruim pra mim. Tem a gold, né? Preciso dessa wave. É... Essa pele é imunidade crítica? Pois é! Não dei crítico nela. É... Pronto, agora eu fiz o Wing Demon, mano. Mais crítico. A gente tem que fazer essa gold, velho. Fire? É, tipo, a gente pode, mas tá 5 vivos. Tem dano fácil pra fazer o Fire, mas vai sair 5 vivos. Tem um Vulcan lá. Vulcan nem chega perto e rouba esse Fire. O problema da build do Rui é que ele não tem... bem, até agora a build do Rui não tem pain nenhuma. Você vai fazer o Fire? É que ele não tem... Até agora a build do Rui não tem pain nenhuma. O que é isso? Tem alguma dica pra quem nunca jogou smite? Não, nenhuma cara, mas tipo, o jogo é divertido, é um jogo divertido, se você gostar do que tá vendo aqui, só joga, com o tempo você aprende. Eu vou levar mais uma torre, tá cheio de Minion aqui. Mas se você quiser aprender pra ser bom, assiste bastante live, bastante vídeo. Pra você ver a questão de Mild, de como é que joga, funciona os deuses, teste bastante deuses, tá? Testando bastante os deuses pra você ver como é que cada um funciona. Ah, eu mandei call de recuar, velho. Deixar... Deixar DB aqui, mano. DBzinha, com o menu crítico agora, aqueles críticos doído de 500... ... ... E aí E aí Eu já vi um um e aqui um um e aí Ta da! Tem muito fire ainda, dá pra levar o midi aqui ainda Estou sem ward, ele está Talvez Não... Não tem problema pra ela blinkar em mim não Tenho desengage muito fácil dela Tô gritando demais Esperar o blink da Pelé Foi muita partícula na tela, eu até buguei o encode do Vulkan. Foi muito bom. Falei, late game é nóis parça, que que eu falei, eu vou jogar no modo farm, late game é nóis, é o que eu posso fazer com esse God late game, matar muito, dar muito dano.